ELEIÇÃO SE É O MALUF NÃO É ELEIÇÃO Ele tem resposta pra tudo e em qualquer situação. A Mônica Bergman revelou o álbum de fotos do Maluf, tem com o Fernando Henrique. Maluf com o Papa e agora Maluf com o Lula, né? A este calendário eu fiz umas 50 calendários para os amigos, para a família, aqui na empresa. Um está aqui para a Folha de São Paulo. Aqui novinho em Folha. Eles acharam que eu sou Lula, que o senhor é o... E eles querem me filmar tudo, ó. Olha, Vilma, eu dou um beijo para você. Aqui, ó. Aqui, como é? O Lula já tirou foto com o mundo inteiro. Quando é que o senhor foi um barulhão enorme. O senhor acha que teve esse preconceito também? Não, o que teve foi o seguinte, que a mídia toda foi furada. Um dia, eu coloquei avisos de pauta. Eles tiveram na minha casa com avisos de pauta, que eu jogo fora. Bom, tem copas de avisos de pauta aí? Não tem. A avisos de pauta. A imprensa chegou lá e, de repente... Chegou lá, quando abriu o portão, encontrou a mim e o Lula. E foi aí que eles se sentiram, provavelmente, desinformados. E a maneira como o Lula exerceu a presença da República, eu diria que ele está à minha direita. Eu, perto dele, sou comunista. E o senhor achava que ia ser fidel no começo? Eu achava, não. A Folha de São Paulo achava, nos seus editoriais. Aqui na minha casa, o presidente dos Estados Unidos da América do Norte esteve na minha casa. Aqui com o presidente Carter, na minha casa, em Brasília. Aqui com a Margaret Thatcher. Aqui com o Harry Kisig. Aqui com o primeiro-ministro japonês. Aqui com o Carlos Manny, quando era presidente da Argentina. Aqui com o primeiro-ministro do Libro. Mas não é o que que era?